Bom galera, houve uma mudança radical aqui no tiozinho da cachaça, como vocês podem ver né mano, estão construindo um prédio aqui e o nosso murinho tá como né, só ficou a carcaça ali, vai dar saudade mano, daqui um dia a gente não vai poder mais gravar aqui e hoje a gente fez uma encomenda né mano, com o nosso traficante que mora ali no tiozinho da cachaça e hoje vamos fazer algo pra entrar pra história, vamos derrubar o muro do tiozinho da cachaça! Boa tarde rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou explicar o motivo, o porquê que o tiozinho da cachaça nunca mais apareceu no canal, só que pra isso vocês vão ter que esperar até o final do vídeo! Ah é isso aí rapaziada, eu tô de volta, o bagulho aqui é doido, até me deu revolta, se liga aí no papo mano e não se abala, hoje nós vamos explodir o muro do tiozinho da cachaça! Tudo igual o caramba aí eu vou te falar, nego tu tá ferrado eu vou te sequestrar, o bagulho aqui é doido mano eu tô bolado, minha bicicletinha vai passar por cima desse teu carro! Então é isso mesmo galera, é nossos últimos dias aqui no tiozinho da cachaça, então vamos aproveitar no máximo possível que daqui uns dias né, vai ter seca pra tudo quanto é lado, vai ter helicóptero pousando aqui, então a gente vai ter que aproveitar e explodir o muro da cachaça! Vai ter que ser na marreta, a base de bomba não dá, a gente encomendou uma bomba um pouco mais forte, mas ainda assim não vai derrubar, o que você me disse? Mano tá muito firme o muro, mas eu acho que o seguinte, se a gente botasse uma bomba embaixo ali no pilastro dele, será que não caía? Antigamente aqui na casa do tiozinho cara, tinha vida, isso mesmo, era um lugar bonito, era um lugar limpo, tinha uma luz ali cara, esse lugar era iluminado, hoje em dia mano, só tá escuridão, escuridão pra tudo quanto é lado! Mano eu vou te falar que nem a lua quis mais aparecer, porque era só escuridão! Nem a lua mano, agora só vem tá assim mano, esse clima, essa garoa, ficou um lugar assombrado mano! E o mais ruim é que nunca mais vai ser a mesma coisa, eu não sei pra onde foi o Babilônia, tinha vários mano, vários aqui né? Mano sumiu todo mundo mano, isso que eu acho muito estranho cara! Bom, mas vamos ao que interessa, vamos ali ver o que o traficante tem pra nós né? Obrigadinha, é contigo agora! Salve, salve, tamo parça! E aí mano? E aí? E aí cara, mandei contigo no zap pra ver as bombas lá mano! Polícia, polícia, o que que é aí? Não, não é pô, é nóis aí pô! E aí brother, beleza? Nós fizemos encomenda semana passada! Você que fez encomenda? Sim mano! Sim mano, encomenda mano! Bagulho é caro, vai ter dinheiro, vai ter dinheiro! Dinheiro? Tá contigo o bigodinho? Mano, o dinheiro não tá comigo pô! Como que não mano? Eu gastei mano! Eu gasto no que véi? Mano, gasto! Gastou no que? O dinheiro ou o bigodinho? Eu gastei o dinheiro Jonathan? No que mano? Mano, eu arrumei os escritinhos lá bô, eu te falei que tinha que arrumar uma bikezinha pô! E agora comer não é pra qual o traficante? Mano meu, esqueci o dinheiro de cara! A gente vai queimar nossa cara irmão! Mano, eu converso com você, fala com o cara aqui! Mano, é o seguinte cara, a gente vai fazer explosão e depois que terminar a explosão a gente fala ai eu busco dinheiro e te pago! Eu tive que arrumar o bikezinho ali e não trouxe dinheiro mano, eu acabei gastando! Como é que você vem no mercado e não traz dinheiro? Bom, mas deixa eu falar, deixa eu falar! Cara, não se mete cara, tô falando com o cara aqui! Tem as bombas pra nós mano? Vou confiar em você que você é da treta também, você conhece qual que é! Pode confiar! Se embaçar nós te fura! Fechou! Ô Brody, deixa eu falar um negócio! Deixa eu falar um negócio! Deixa eu falar um negócio! Não se mete mano! Nossa Zé Ruel! Vem cá, vem cá! Você me vendeu um bagulho que não prestou mano! Como é que você chega aqui na minha baia e vem falando comigo? Aquele que te vendeu era o Toquinha Rosa! Ele é só um estelho natalizinho! Eu não sei quem foi, só sei que veio daqui e eu quero o meu dinheiro de volta! O que falar? Aquele muro tá lá, tá de pé ainda! A bomba não explode mano! Meu amigo, vai criar barba nessa tua cara pra vir falar comigo rapaz! Ó cara! Sai aqui pra fora! Sai aqui pra fora! Foi Toca Rosa mano! Foi Toca Rosa! Mas o cara vendeu! Vendeu a bomba pra nós! 5 mil! Cobrou 5 mil! E aquela bossa não explodiu! Ó a bigoda! Essa daí é boa! Essa daqui é a Pitbullzinha! Veio do planeta Urano mano! Meu! Essa daqui é o mercê da paradinha! Da! Essa aqui é a parada mais forte que tem na bagaça agora! Sério mano! Meu Deus bigode! Sai daí Jake! Não Jake! Sai daí Jake! Sai! Meu! Nossa! Meu! É muito forte! Meu! Quanto vale essa aí patrão! Mano! Essa que eu canso! Essa é da boa mano! Meu Deus! Quanto vale? Meu coração caiu pra fora né! Quanto vale? Mano! Hoje! Como vocês viraram parceiro! Eu vou dar a de amostra pra vocês! NOOOOOOO! Aí sim mano! Aí sim! Eu sabia mano! Que hoje nós ia se dar bem! Eu vou provar que essa daqui! Vai arrebentar tudo! AAAAAA! AAAAAA! Bom! Vamos começar o explosão! Vamos começar o experimento! Mano mano mano! Viu que tinha alguém ali mano! Viu que tinha alguém ali mano! Viu que não tem ninguém! Vamos fazer um! Puta! 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 Falei mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu te falei mano! Eu te falei filho! Meu bigode! Que desespero mano! Nossa mano! Entenda! Tem que trocar uma ideia com o cara ali! Vamos falar com outras coisas! Pra ver se o bagulho... Vamos lá! Outra ficante! Chega aí! Ei irmão! Eita! Como é que as coisas aí? Dá pra explodir aí e tal! Aí depois deixar o muro pro final! Pode explodir tudo! Pô! Tem uma passagem livre pra explodir mano! Vamos começar! Ah! Tamo junto e misturado! Eu já to boladão! O bagulho ficou doido! E vai começar a explosão! Caralho! Meu! Nossa! Essa bomba ta mais forte filho! Eu vou te falar que essa bomba abriu um buraco! Por que tu fez isso seu merda? Mano! Nós abrimos um buraco! Eu vi cara! Eu vi velho! Esse porra! Ô Jake! Por que tu fez isso mano? Ô assaltante! Por que tu fez isso? Ô assaltante! Por que tu fez isso velho? Tô muito louco lá! Por que tu fez isso irmão? Agora vamos ter que consertar o buraco que ele fez aqui no... Ô seu bunda mole! Por que tu fez isso velho? Para! Só conserta! Ah! Desgraçado! Agora eu tenho que dar um jeito de tampar aqui! Aí! Aí ó! Fechou! Acertando! Por que tu fez isso brother? Mano! Tem que tomar cuidado cara! Por que tu fez isso brother? Tô tirando irmão! Qual que é a pira velho? Você coloca aquilo em explosão então você tem explosão irmão! Porra mano! Não faz isso mais velho! Ô c******! Ô! Ah! Ah! Que fudeu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O próprio traficante explodiu a casa dele! Cara! Eu não quero mais você explodir aqui! Jonathan! O que você está fazendo aí? Não vejo! Não vejo! Eu não quero que você exploda mais nada! Meu! Mano! Fogo em tudo mano! Tá pegando fogo! Olha ali louco! Viu velho? Viu cara? Tá pegando fogo! Meu Deus do céu! Desculpa! Desculpa! Pegou fogo ali? Desculpa! Pegou fogo mano! Falei pra vocês não explodir mais nada! É a caixa d'água velho! Infelizmente as coisas estão saindo no meio do controle! As bombas do traficante, as pitbullzinhas! Cara do céu! Nunca vi um negócio tão forte! A gente acabou de explodir a caixa d'água! A gente derrubou uma pitbullzinha ali! A gente vai ter que subir! Tentar derrubar o murinho cara! Mas tão desumando essas bombas cara! Vou me enferrar todo! Cavando até o fundo! Eu quero rodar muito! Se não quer me ajudar! Levantar! Toma rumo! Eu vou no hotel fundo! Eu quero rodar muito! Se não quer me ajudar! Toma rumo! Ah! Ana Lara Cristina! Ah! Ana Lara Cristina! Minhas coxas estão doendo! Ai! A gente tá caindo tudo! Se não der certo agora, eu não vou voltar mais aqui! Oi! Mano! Vou explodir esse muro cara! É a última vez então! Seja o que Deus quiser Bigodinho! Cara! É a última vez! Última vez galera! Porque esse muro não vai tá aqui! Eu acredito aqui uma semana! Isso aqui já não vai existir mais nada! Vamos começar a erguer um prédio aqui! Então! Esse muro tem que cair! Ah! Qual que é a possibilidade de eu cair esse muro? Mano! Taca a bomba! Não! Meu Deus! Ai! Bigodinho! Só as últimas palavras Bigodinho! Mano! Fala! Eu amo minha filha cara! Eu amo minha filha! Eu amo minha família! Eu amo todo mundo! Galera! Deixa o likezão! Se inscreve no canal! E... Falhou! Mano! Volta pro vídeo! Não! Bigodinho! Não faz isso mano! Se eu não quer! Meu! Não! Meu! Não! Vambora! 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 Pega o refletor! Pega o refletor! Pega o refletor! Caralho! Meu Deus! Vambora! Pega o refletor! Pega o refletor! Meu Deus! Vem! 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 Pega o bigodinho! Bora! 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 Aqui rapaziada! Aqui! Aqui! Aqui rapaziada! Vai! Caiu no arame! Cuidado! Caiu no arame! Cuidado! Vem pesado! Ai Jesus! Ai! Pega o celular! Está tudo suja! Está tudo suja! Não está tudo suja! Vambora! Vambora! Muita gente me pergunta o porquê que o tiozinho da cachaça sumiu! Faz dois anos né mano que eu gravo com o tiozinho e uns três meses aí eu não gravei mais né! Devido a casa que ele ganhou lá! O tiozinho ganhou uma casa com luz, água, televisão! Tinha tudo né mano! Tinha os bichinhos lá para ele se entreter né! E eu gravei dois ou acho que foi dois vídeos mesmo e optei por não ir lá porque acredito que o cara que forneceu a casa para ele ia ficar meio incomodado a gente tá indo lá gravar, fazer bagunça né! Muita gente vê os vídeos né! E eu acho que eu ia estragar né! O lado do tiozinho! Sempre quando a gente vinha gravar né mano! A gente ia lá no tiozinho trocar uma ideia com ele! Mas optava por não gravar e isso foi o motivo que o tiozinho da cachaça não apareceu mais aqui nos vídeos! Tchau! 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 Tchau!